Assista agora em sintonia com a fé, oferecimentoultrafarma.com.br Ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. Em assuntos vitais, no entanto, tais como a escolha de um companheiro ou profissão, a decisão deve vir do inconsciente, de algum lugar dentro de nós. Nas decisões importantes da vida pessoal, devemos ser governados, penso eu, pelas profundas necessidades íntimas da nossa natureza. Sigmund Freud, e assim estamos juntos em sintonia com a fé. E nesta semana, trabalhando o tema decisão. Você é decidido? Você é capaz de fazer escolhas? Então, vem conosco, vamos orar juntos, pedindo Senhor, dá-me de novo um espírito decidido. Bom dia! Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia, de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe E esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Quem sabe, vai lá Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Tanto mundo Lembrando Eles prometeu ontem que ia cantar, né, Padre? Bacana, bacana demais Essa música eu gosto muito, muito, muito Me lembra a minha infância Mas os meus sentimentos Eu não sei, mexe comigo de uma forma tão bacana Eu gosto demais dessa música Ela é uma música que tem muita imagem, né? A gente ouve a música e a gente imagina a cena De tudo que está acontecendo Então é uma música de muita imaginação Ela leva a gente para lugares fantásticos Muito linda Bonita, bonita demais Este é o programa em sintonia com a fé E aqui do meu lado, querido filho Nosso querido, querido filho E, querido, nós estamos falando da decisão, né? Decisão, Padre Você é uma pessoa decidida? Eu sou Às vezes eu dou umas vaciladinhas assim Mas eu aprendi, aprendi uma lição De tomar uma decisão Debaixo de muita oração E agora eu tenho a ferramenta Amém, que bom Maravilha E a gente pede a Deus, né? Essa capacidade de tomar decisões De fazer escolhas Claro, né? Você sempre tem que pesar os prós e os contras Isso é muito importante Ter o seu momento de reflexão Antes da decisão Às vezes Às vezes não tem jeito Tem que tomar decisão naquele instante E aí tem que ser a melhor decisão de pronto, né? Mas é preciso sempre tomar decisões E assim como Freud disse, né? Quando é alguma coisa mais importante Quando é a decisão mais importante Que envolve a sua vida inteira Aí essa decisão tem que ser governada Pelas mais profundas necessidades, né? Necessidades íntimas Da nossa natureza Eu ainda não sei como traduzir isso Mas é realmente, né? O que você realmente gostaria O que está lá no fundo de você Qual é o seu desejo mais profundo Para você tomar a decisão Vai casar Vai casar com quem? Vai escolher que profissão, né? Vai fazer uma sociedade E a sociedade vai mesmo Ou vai ser com quem essa sociedade? Qual a profissão que você vai se dedicar? Hoje a gente sabe, né? Que para você se dar bem em uma profissão Tem que ter dedicação Tem que investir tempo Investir a sua vida E não é uma escolha É muito fácil também, né? Não é Ela está dentro dessas decisões difíceis Que você falou Casamento Uma sociedade Um emprego Uma mudança de cidade Isso daí Eu, assim Penso que Se não fizer A sua oração para Deus Pedindo discernimento Fica complicado A gente tem que ter uma iluminação Divina Para ter esse Para ter essa segurança Principalmente a segurança De tomar a decisão, né? E também se vai escolher Uma profissão Por exemplo, né, Quirino? É bom já partir Para alguma coisa Que você gosta Que realmente você Porque você vai descobrir Depois que aquela profissão Tem os seus problemas Como todas Mas partindo de algo Que você tem maior interesse Já vai ajudar bastante É meio caminho andado, hein, Padre? É, verdade A aptidão, né? O pessoal fala Pô, mas você tem jeito para isso Começa a avaliar Investigar E geralmente o povo Sempre tem razão Quirino Em sintonia com a fé Aliás, a nossa fanpage É em sintonia No Facebook Você pode deixar O seu recado O seu alô Dar a sua opinião E em sintonia É o nome da fanpage Tem o recado aí? Tem recado E você pode procurar Programas que você não assistiu Lá na nossa fanpage Em sintonia Que a gente está publicando E deixando atualizadinho lá Padre Abelio A nossa audiência infantil Pediu para mandar um abraço Para ele Ó, o Rodrigo Camilo Rodrigo A irmãzinha dele A Gabriela e Camilo Gabriela E também tem a Alzira Camilo Que é a mãe Que pilota esses dois aí Alzira Alzira Pediu um abraço E a nossa audiência infantil Nessa terça-feira Obrigado É a família toda Em sintonia com a fé Né, querido? É isso aí Maravilha Ela tem acho que sete anos E ela tem quatro Bem pititi Que lindos Que lindos E a palavra de Deus Hoje está na carta de São Paulo Aos Romanos Capítulo 14 Versículos Aliás, é um versículo só hoje Versículo 22 É a palavra de Deus É a leitura pequena Mas não deixa de ser Grandiosa E esplêndida Para mim e para você É a palavra de Deus Romanos 14, 22 Guarda para ti Diante de Deus A convicção que tens Feliz aquele Que não se condena A si mesmo Na decisão que toma Palavra de Deus Olha que profundidade Disso daqui, né? É só o versículo Que nos interessa hoje Guarda para ti Diante de Deus A convicção que tens É importante ter convicção Não é, querido? É, convicção E esse conselho De guardar para ti Diante de Deus Aquela intimidade, né? Pois é Porque as decisões Que nós tomamos Elas partem De uma convicção Ou de convicções Que você tem Sim Foi formando Convicções Diante da vida Diante das situações Claro Se está convicto Guarda para ti Diante de Deus Sim Por exemplo Se você tem Uma convicção De que você quer viver O evangelho Na hora Por exemplo Você vai tomar a decisão De perdoar alguém Por exemplo Você vai tomar a decisão A partir da sua convicção Não Eu vou perdoar a pessoa Eu vou dar uma chance De reconciliação Então a pessoa está tomando Uma decisão A partir da sua convicção Seguir o evangelho Sim Uma pessoa Por exemplo Ela não vai tomar a decisão Uma pessoa de Jesus Uma pessoa cristã Uma pessoa que Presta atenção Na palavra de Deus Que ama o Senhor Não vai tomar a decisão No momento de dúvida Quando ela descobre Que está grávida Que está solteira Que está difícil A situação Ela não vai tomar Uma decisão Contrária A vontade de Deus A palavra de Deus Ela vai tomar A decisão De acolher De receber E aí Vai tomar Outras decisões Para poder Assumir Aquela criança Na sua vida A decisão É pautada Pelas convicções De cristão De que ela aprendeu Que ela tem essa convicção Então ela Tem essa convicção E partilha E partilha Diante de Deus Na intimidade E qual é a segunda parte A segunda parte Infeliz Aquele que não Se condena A si mesmo Na decisão Que toma Às vezes A gente toma uma decisão E fica arrependido Por que eu fui fazer isso Não Essa pessoa é infeliz Feliz é aquele Que toma a decisão E bom Eu tomei essa decisão Assumo as consequências Ninguém garante Que a outra decisão Seria melhor Que tudo Dizia mais certo É mas eu tenho por experiência Própria também Padre Abelio Que uma decisão Mal tomada Uma atitude Mal pensada Se você Se você tem uma Uma intimidade com Deus Na tua oração E coloca Ele te dá a chance E te mostra o caminho De você reverter Claro Reverter aquela Você se precipitou Numa compra Se precipitou Num contrato Ou alguma coisa Você tem Dependendo das cláusulas Que tem É claro Mas se você Pedir orientação Deus te ilumina Para tua vida Ser de paz Ontem A semana passada A gente estava falando De paz A gente precisa viver em paz Então você Toma a decisão Para reverter Aquela outra decisão Que você tomou Para mudar alguma coisa Mas o importante é isso Agora a pessoa Viver arrependido Isso é terrível Viver arrependido Pelas decisões Que tomou Ou dizer Ah eu nunca Escolho o certo Eu sempre erro Não fala isso não Você tomou a decisão Não eu decidi Agora se puder mudar Puder reverter A gente vai fazer isso Mas eu tomei a decisão Está tomada Vamos em frente Vamos tocar o barco Virei para a direita Vou para a direita Agora se eu quiser Tomar uma outra decisão Depois de voltar Eu volto E assim E ouvindo também Aquela voz que fala Né padre Porque a gente tem a inspiração A gente é movido Aquele impulso Eu vou fazer Ah então o impulso Mal não Não faz não Será que vai dar certo Não Você está decidido Eu vou fazer A gente tem que Aquela oração de escuta também Do anjo que fala Não faz Faz Agora é a hora Vai Vai que vai dar certo Verdade Tem que fortalecer Nessa inspiração também É ter esse momento de oração Ter esse momento de oração De dizer Deus me ilumina Eu vou tomar uma decisão Então me ilumina E me ilumina mesmo Porque as vezes Eu nem tenho muito tempo Para pensar ali na hora Tenho que escolher E que o senhor me ajude Que o senhor me oriente Senhor Dá-me de novo Um espírito decidido É o que eu peço É o que nós pedimos Neste novo dia E quando eu chego Perto do Natal Padre Eu vou com a minha esposa No shopping Eu faço essa oração Para ela Senhor Dá-lhe um espírito decidido Porque olha Mulher fazendo compra Padre Abério Deus do céu É difícil né Trispa Demora Que demora E quando você está junto Ela demora mais ainda Demora mais ainda Oh meu Deus É terrível Então você vai preparando Seu copo com água Porque a seguir Tem a benção da água Aqui no programa E lembrando você Que sábado que vem Tem o terceiro encontro Do nosso cerco de Jericó Terceiro encontro Vamos derrubar as muralhas Então já tivemos Dois Faltam Cinco sábados Faltam cinco vitórias Já tomamos duas Faltam ainda cinco vitórias Nesse cerco de Jericó É o cerco das vitórias Nós vamos tomar posse Da felicidade E derrubar também Essas muralhas Das indecisões Amém? Amém E o pessoal que participa Pode testemunhar Na fanpage E como? Testemunhar as graças Recebidas Para a gente E a gente vai falando aqui Avivar A gente vai anunciando Dando os testemunhos Falando os testemunhos De pessoas que colocarem Na nossa fanpage No facebook Em sintonia Tá certo? Amém Amém E pode mandar também Claro Pelo site Toquedegraça.com Lá o seu recado O seu testemunho Prepara o seu copo com água Vamos pedir a bênção Maravilhosa de Deus Para esta água Pai de bondade Deus de amor Abençoa esta água Senhor E através dela Tira Senhor O espírito de indecisão De confusão Ajuda-nos Ó Deus A fazermos as melhores escolhas Ajuda-nos Senhor A sermos decididos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado Senhor Por mais este programa Por mais esta oportunidade Quero agradecer também O Sidney Oliveira Por nos ajudar A evangelizar Colocando este programa no ar Grande abraço Sidney Oliveira Amém Amanhã a gente volta E dando continuidade A reflexão desse tema E as orações também Dá-me de novo Um espírito decidido Tchau Padre Abel Tchau Jujuba Tchau Jujuba